De volta com o nosso Você Bonito e olha que bacana que minhas meninas descobriram. Convidamos a esteticista Viviane Montrezol mais uma vez. Bem-vinda, tudo bom? Tudo bem. Prazer tê-la aqui. Você é meu. Nossa modelo de hoje, a Ju, Juliana Souza mais uma vez com a gente. Fique à vontade pra você deitar, porque nós vamos pra uma massagem fantástica. Hoje você vai passar bem, amiga. O nome é Hot Towel, que é de toalhas quentes. Exatamente. Então a gente vai ter benefícios e eu imagino que seja uma sensação deliciosa. Muito bom. Pode ficar à vontade. Vai me contando, então, enquanto você vai fazendo a nossa massagem. Benefícios, eu acho que hoje a gente pode focar também na questão de celulite. As meninas comentaram que pode ser muito bom pra celulite, né? Pode sim, Carol. É uma massagem que a gente fala na estética que é uma massagem coringa. Na verdade, ela faz a modelagem do corpo, então ela reduz medidas, ela elimina líquidos e edemas, então trata a celulite. E é qualquer toalha? A gente tem um segredinho nessa toalha? Qualquer toalha. Existem algumas dicas, alguns segredos pra não machucar a pele, porque é uma massagem que faz atrito. Tá bom. Então ela também já remove células mortas, né? Deixa a pele, vamos dizer assim, esfoliada. Perfeito. E aí a gente associa cremes e óleos pra dar o resultado final, ou de celulite, ou de gordura localizada. Vamos lá então, olha que bacana. Então a massagem, em princípio, a gente aquece ela em uma panela térmica, né? Porque a gente precisa que ela fique sempre morninha. Entendi. É uma toalha que fica umedecida, então a gente tem duas tiras. Tá. Ai que gostoso. Ela não queima, às vezes sai essa fumacinha, mas ela não queima. E agora no inverno? Ai que bonitinho, uma delícia. Então a gente pega aqui a toalha, né? É como você disse, são toalhas normais, só que ela não pode ter costura pra não machucar a pele, né? Perfeito. Então a gente começa primeiro fazendo pressão, que é pro líquido que tá extravasado, voltar pro vaso linfático. Então ela pode ser considerada como drenante também. 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 Pra inchaço. Pra inchaço, período menstrual é excelente. Então a gente faz essas pressões. A massagem, ela é feita em perna, abdômen, parte posterior da perna, glúteo, né? E conforme essas toalhinhas vão ficando frias, a gente vai trocando. Por isso que eu trabalho com quatro, cinco, depende da temperatura do ambiente. Então o tempo todo ela vai estar aquecida. Isso, a gente vai trocando aqui porque eu preciso delas bem morninha, né? E aí a gente vai trocando, pegando uma que não esteja tão quente, né? Então o segredo é o seu movimento mesmo, né? O segredo é o movimento, exatamente. Porque o fato dela estar aquecida, eu acho que promove também algo que pode ajudar nessa questão do inchaço. Isso, ela faz o líquido voltar pro vaso linfático. Então a pessoa vai ter aumento de diurese, vai um pouquinho mais ao banheiro. Chovida. E aí a gente vai fazendo movimentos aqui de massagem, né? Eu vejo se tá muito quente com a cliente, né? E aí vou fazendo umas torções. Nesse primeiro passo, a gente não coloca produto, tá? Porque eu preciso dessa temperatura na pele pra fazer a vasodilatação. É um tratamento natural, então praticamente ele não tem contraindicações, a gente só não faz em gestante mesmo, né? E como ela faz essa vasodilatação, essa hiperemia, né? Esse vermelhinho, o produto que eu colocar aqui em cima vai permear melhor a pele. Tá. Como o foco desse tratamento é um tratamento mais natural, Carol, aqui eu trouxe um olhinho medicado, que é da medicina ayurvérdica, né? Indiana. Então a gente prepara o óleo conforme o meu objetivo. Tá. E são óleos vegetais, né? Naturais. Então que misturam aí princípios ativos pra cada um. Pode ser feito do tipo, né? Pra cada pessoa. Exatamente. Tá. Quando a cliente fecha o tratamento, a gente faz anamnese, né? Faz um questionamento. E aí dentro do foco dela eu preparo esse óleo medicado. Quando eu tô pensando aqui, a gente, claro, tá pensando sempre numa questão de um conforto, de uma massagem que é sempre prazerosa, que traz inúmeros benefícios, mas também tem uma questão da massagem que é importantíssima dentro da medicina, que agora te pergunto se essa também pode ser interessante. O pós-operatório. Existem alguns pós-operatórios que, claro, a pessoa não pode ficar sem uma drenagem. Existem pós-operatórios até que a drenagem vai prevenir fibroses. Exatamente. Quando a gente tá falando aí da toalha, ela pode ser interessante também? Pode sim. Nessa massagem? A gente não entra no pós-operatório imediato, né? No pós-operatório imediato a gente conserva aí a drenagem linfática tradicional, manual, aquela tranquilinha. Mas num pós-operatório tardio, a gente entra com elas pro tratamento da fibrose. Olha que legal. Eu fiquei imaginando, eu acho que o atrito e até a força que você coloca com a toalha pode então diminuir essa questão da fibrose. E aí agora a gente já fez essa vasodilatação, já fez a drenagem e a gente vai começar a modelagem. Se eu afasto um pouquinho aqui pra mim. E aí são movimentos mais rápidos. E a gente pode perceber como a pele fica vermelhinha, isso é normal, né? Não dói, não causa dor. E a gente vai trocando o tempo inteiro de toalha pra manter essa temperatura quentinha. Sempre quentinha. E tá gostoso, Ju? Tá ótimo. Bom. Falei? A massagem em geral dura uns 40 minutos, porque como eu falei, nós pegamos perna, abdômen, às vezes interno de braço, né? Que incomoda muito. Vamos fazer no interno de braço? Vamos sim. A manobra? Aí ela fica com a mão dobradinha aqui pra mim. Será que a gente consegue nesse pros meninos mostrarem daqui? Eu acho que vai ser melhor, então vamos lá. O tempo inteiro a gente fica trocando a toalhinha, né? Como eu já disse, então tem esse trabalhinho pra profissional. Ó, quentinha. Vou pedir pra ela dobrar o braço aqui. Sai fumacinha, sim. Sai fumacinha, mas não queima. Eu sempre pergunto pra cliente se, né, tá confortável. Nossa, coisa boa. Então aqui, vou ficar aqui. Isso. Aí a gente começa aqui, né? Fazendo pressão, então apertando mesmo a toalha na pele. Depois a gente faz o que a gente faz no manual mesmo. Ela é uma massagem manual. Ela só foi adaptada com as toalhas. No caso, ela é uma massagem tradicionalmente oriental. Então como lá é mais frio, então eles vão adaptando, né? Assim, acessórios, digamos assim, pra manter a temperatura. E os resultados, então, são bem legais. São excelentes. De modelagem corporal é excelente. Às vezes com seis, sete sessões, a cliente já tem um resultado bem bacana. É você também que faz do bambu, não é? Da madeiroterapia. Gente, seu trabalho é muito legal. Tudo isso, é bacana a gente mostrar. E eu vou me lembrando, né? Se vocês quiserem olhar depois lá no YouTube, colocar o seu nome, né? Exatamente. Põe Viviane Montrezol. Vocês vão encontrar. Ela também já ensinou uma que é com a madeira, com o bambu. Isso. Super bacana. Agora eu tô vendo você fazendo essa. Já me lembrei daquela. Porque algumas associações podem ser feitas também. Podem, sim. Eu sou muito a favor, Carol, dessa estética mais natural, né? Porque a gente sabe que a longo prazo tem alguns produtos que podem prejudicar a pele. Então, a gente tenta trazer as terapias manuais, que são ou orientais ou ayurvérdica, que é indiana. E trazer isso pra estética. Agora que eu passei o óleo medicado, nesse caso eu preparei ele com arnica, né? Que é pra circulação. E aí eu vou só massageando. Pra dar uma esquentada. Ele dá uma esquentadinha. Dá uma esquentadinha. Se a profissional quiser, por exemplo, ela pode associar essa técnica à tecnologia. Não tem problema. Usar um ultrassom, um endermologia, alguma coisa nesse sentido. É uma técnica independente. Independente. Agora, aqueles clientes mais naturais, que hoje é um nicho de mercado muito grande, os veganos, as pessoas mais naturalistas, a gente consegue fazer um tratamento estético com isso. Olha só. Quentes e óleo. E óleo. Posso te pedir pra colocar um pouquinho? Claro. Só pra eu sentir como é que é esse atrito. Agora eu fiquei curiosa. Da toalha na pele, assim, só no braço, aqui, ó. E vamos colocar a perguntinha do público também na tela. Essa tá um pouquinho quente, então a gente espera um pouquinho. Ai, eu adoro. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada. Jennifer, um beijo pra você. Em quanto tempo, então, começam a aparecer os benefícios? Na primeira sessão, Carol, então essa temperatura, ó. E aí a gente vai fazendo movimentos. Nossa, que legal. A pressão é essa. Nossa, bom pra caramba. E já mantém a pele sempre saudável porque remove as células mortas. Menina, isso aqui deve ser tudo de bom pro músculo depois de treino? Também. Pra recuperação muscular? Também, porque ele leva o ácido lático embora. É isso que eu senti agora. Dá uma relaxada boa. Sabe quando tá aquela contração? A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Relaxar, modelar, tratar a celulite, tudo em uma sessão. Uma sessão de 40 minutos. E respondendo a pergunta, normalmente na primeira sessão a cliente vê muita diferença de textura de pele e de modelagem porque a gente elimina líquidos. Tá. Mas pra ter um resultado, a frequência seria de uma, duas vezes por semana e pelo menos oito sessões. Oito sessões. Muito legal, seu trabalho é muito, muito, muito incrível. Acho bem bacana, vai lá no YouTube pra rever outras pautas da Viviane Montrezol aqui junto com a gente. Quem quiser acompanhá-la no Insta, arroba Viviane Montrezol, tudo junto, arroba Viviane Montrezol. Então, telefone 99681-2421. Então é WhatsApp, né? Isso mesmo. 99681-2421, pra quem quiser tirar todas as dúvidas. Um agradecimento a Maxfama. Ju passou bem hoje. Maxfama.com.br pode terminar a sua sessão, viu? Fica à vontade. Super. E eu te vejo mais tarde no segundo horário de exibição do nosso Você Bonita às 22h30. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, arroba Carol, underline minhoto. Um beijo pra vocês e ao vivo amanhã às nove da manhã. Beijo, beijo, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.